Tem um personagem em um dos meus livros que é encontrado por um jovem em busca de aprendizado. Esse personagem, um velho, ele diz algo mais ou menos assim, logo no início, que o papel de um mestre é deixar de ser um. Por isso, gosto de escrever as minhas histórias de fantasias. Elas me ajudam a sintetizar observações que eu recolho da vida e testá-las, traduzir em palavras dentro de contextos, de forma a oferecer exemplos de como podem funcionar para que as pessoas possam compreender como elas podem ser aplicadas a fim de tornar a vida um bom tanto mais interessante. E até mesmo para testá-las, muitas vezes colocando os antagonistas para tentar derrubá-la. E isso tem tudo a ver com o que eu vou dizer nesta aula. Bem, eu não me vejo como um mestre, eu me vejo mais como um personagem na história que a vida está contando. E aceito ser um exemplo para outras pessoas, se for o caso, de como podem se manter firmes na luta. Verdade seja dita, eu não ensino nada que eu não aplique na minha vida. É bem verdade que eu aplico completamente, eu me entrego, eu me jogo. E muitas pessoas não podem fazer isso, mas eu, como artista, sei que um pequeno detalhe faz grande diferença. E se você tirar algo de proveito dessa aula, eu já ficarei feliz. Se você considerar algo aqui, toda a sua essência pode ser alterada, sim. São novas constatações, vão criar novas perspectivas para o que a vida te apresentar. Eu estou nesta desde muito cedo, um dia eu vou contar a minha história desde o início. Mas, por enquanto, eu vou comentar apenas que eu quis, ou melhor, eu precisei entender melhor como a vida funciona a partir dos meus cinco, seis anos. Foi quando eu comecei a investigação. E, bem, acho que eu não vou terminar nem quando a minha vida terminar. Mas, cada descoberta ou cada consideração me ajuda no passo seguinte. Então, tem sido válido. Acho que se eu não tivesse começado tão cedo, eu não estaria aqui agora, suportando o que eu tenho que suportar. Mas, nunca é tarde para começar. E acho que, se você está aqui, você não está começando agora, seja como for. Então, tudo o que eu vou dizer pode apenas complementar o seu quadro de investigações. Mas, vai ser divertido. Eu dividi em partes, então, vocês podem ir clicando em cada parte na descrição ou no comentário fixado. Basta ir no número azul do título de onde você parou para você ir acompanhando, né? Mas, eu não sugiro que vocês partam o vídeo em muitos pedaços. É claro, eu sei que, hoje em dia, o tempo é um recurso muito raro e eu não vou culpá-los se fizerem isso. Com certeza, não. Mas, eu acredito que tudo é como fazer amor. Não se fraciona o processo, ou pior, não se vai direto para o desfecho, ápice, conclusão. Não, sem perder significativa carga de energia. Mas, como eu disse, não vou te julgar se você precisar fazer isso. Acho que o mais importante aqui é você estudar, você pesquisar na medida do seu possível. A título de curiosidade, eu desativei as propagandas deste vídeo, pelo menos inicialmente, semanas, meses, não sei. Vou testar porque eu coloquei na descrição ou no comentário fixo, nos dois, na verdade, o Pix para contribuições singelas de quem achar que pode fazer isso dentro do seu possível. E vale lembrar que não é obrigatório. O vídeo vai continuar aqui, aberto. O máximo que vai acontecer é eu decidir que vou reativar as propagandas em algum momento. Provavelmente, quando parar de entrar algum valor de contribuição. E, por favor, não exagerem. Contribuições modestas. Como eu já disse em outros vídeos, antes de realmente abrir essa possibilidade, eu sei que eu demorei, eu tenho muita dificuldade de aceitar isso. Então, eu estou me trabalhando nesse sentido também. Por isso, eu sugiro quantias como R$2,00, se você quer dizer que gostou muito da aula e que ela foi proveitosa para você. E R$4,00, se você gostou absurdamente e ela te ajudou absurdamente. Porque é aquilo, se muitas pessoas colaborarem, eu vou receber com esse vídeo mais do que eu receberia com a publicidade do YouTube. E quanto a saber se eu vou conseguir me dedicar mais ao canal e fazer mais vídeos como esse, vai ser tudo analisado. E, enfim, vamos com calma a cada parte por vez. O mais importante nessa introdução é lembrar que eu não quero ninguém dependente de mim. Eu não faço vídeos sensacionalistas e eu quero que vocês voltem porque nos tornamos amigos. O trabalho de um bom professor é capacitar os alunos para que eles também se tornem professores de si mesmos e de outros, sempre que tiverem a oportunidade. E o que eu quero é criar um espaço aqui, como se pudéssemos sentar para prosear e elaborarmos melhor os nossos insights e, assim, crescermos mutuamente. Basta olharem os comentários, eu tento responder todos. Então, sim, estou fazendo disso aqui uma comunidade, uma rede social. Eu sou William Moraes e essa é a minha aula A Arte de Marte. Apesar do título, o que eu venho dizer não é sobre algo de outro mundo. Marte aqui não é o planeta e sim o deus da guerra na versão romana. E as artes de combate ficaram conhecidas como artes marciais por causa da forte influência romana no ocidente. Mas a versão grega veio mil anos antes, só depois que Roma acabou adotando a crença nesses deuses que já tinham uma história, provavelmente porque elas moviam a vida de muitas pessoas e eles sempre estavam muito preocupados em manterem muito dos seus interesses. Provavelmente foi o que aconteceu com o cristianismo também depois, porque jogar cristãos para os leões devorarem na arena não estava funcionando muito. E a nova tendência de fé acabou sendo adotada, claro que com as devidas alterações, ajustes para caber bem nos interesses dos governantes. Mas claro que isso pode ser apenas a opinião de um menino que estudou isso há mais de 30 anos atrás e que guardou alguma indignação dentro do peito corpinho, que era bombardeado por hormônios naquela transição de infância para adolescência. Enfim, a história das religiões está aí para quem quiser estudar, porque o foco aqui é na mitologia que ninguém mais considera ter sido verdade, eu acredito, acho. Provavelmente a essa altura todo mundo já considera que eram histórias contadas, elaboradas, eram alegorias para passar lições e inspirações para as pessoas comuns. E dessa história vasta, eu vou mencionar um pedacinho da história de Ares, o deus da guerra. E vou usar os nomes da mitologia grega porque eu estou indo direto na fonte e não no material editado, porque se for para editar, eu prefiro a minha. Como vocês vão ver mais para frente, porque eu vou acabar colocando uma pitada, coisa de escritor, né? Mas eu aviso onde? Mas eu gosto do título A Arte de Marte, exatamente por sugerir ser algo de outro mundo, porque se não é geograficamente, é pelo menos no sentido de transcender condições já alcançadas. Por isso, por que não espiritual? Seja como for, a minha visão aqui será muito única do que são as artes marciais, porque é a minha visão. Mas eu quero que ela deixe de ser cada vez mais individual. E qualquer um pode se dedicar às artes marciais. E para mim, já fazem isso, porque não é apenas sair por aí socando e chutando. O diálogo, por exemplo, é uma luta na qual as armas são as palavras. E sim, o objetivo nem sempre é derrubar o outro. E para ser bem honesto, quanto mais consciência a pessoa tem, menos a intenção é essa. Às vezes, você está enfrentando uma ideia. Uma ideia, inclusive, que às vezes está ferindo a própria pessoa que a está sustentando. Às vezes, a ideia é até mútua, e os dois estão tentando encontrar uma solução para se livrarem daquele terror. Só para dar um exemplo por agora. Artes marciais é também sobre fazer escolhas, e todo mundo tem que fazer escolhas o tempo inteiro. Avaliar, tentar alcançar um objetivo, sem saber se vai conseguir ou não improvisar no meio desse processo. E mais, parece que sempre tem alguém avaliando. Então, você tem que enfrentar os obstáculos, as variações deles, no decorrer de todo o caminho, para ver se consegue permissão, acesso de quem está te avaliando, para você seguir em frente ou não. Você tem que voltar todo o processo, nem que seja em outra situação mais similar. Entende o que eu quero dizer? E se você entende, você já está praticando artes marciais. Porque a arte marcial também é observar os movimentos dos outros para otimizar os seus. Então, um dos objetivos aqui é ampliar a lucidez neste plano existencial. É fazer com consciência, é estar presente, observar, analisar, interpretar, transformar e utilizar ao seu favor e de outras pessoas. Isso é bom porque estamos aprendendo o tempo todo, até mesmo quando não percebemos. Provavelmente, só vamos perceber isso quando sairmos daqui e olharmos de fora. Mas quando nós aprendemos conscientemente, nós aceleramos consideravelmente o nosso processo. E nas artes marciais, aprendemos a sermos honestos. Não existe isso de fingir que não me atingiu. Atingiu ou não atingiu, e o quanto sentimos isso fica evidenciado, porque compromete os seus próximos movimentos, os movimentos seguintes. E mesmo na sua vida cotidiana, se você se visse de fora agora, suponhamos, fingindo que algo, sei lá, no seu relacionamento não te atingiu, não te feriu, você perceberia que sim, o outro percebeu. Porque a sua postura muda, a sua barra de energia, e os outros percebem, é claro que eles podem fingir que não perceberam, também, para não terem que lidar com aquilo, quando é o caso. A falta de coragem de encarar, e arte marcial é sobre encarar a si mesmo, a si mesma, principalmente. E convenhamos, cedo ou tarde, no geral tarde, todo mundo precisa encarar. Então, não se trata de não lutar, e sim de admitir que já está fazendo isso, para fazer uma boa luta, ou várias no caso, já que a vida é um composto de muitas lutas. Onde o objetivo não é enfraquecer o outro, e sim se fortalecer, um ajudando o outro, se tornando espelho para o outro, e com amor, um servindo para mostrar ao outro, onde ele ainda precisa se aprimorar, onde está havendo um ponto fraco. Então, esteja pronto ou pronta para derrubar alguém, sim, na mesma medida que está pronto ou pronta para oferecer a mão, e ajudar essa pessoa a se levantar, muito mais consciente de onde ela precisa melhorar, e até ajudá-la a treinar isso, mais para frente. Se eu saísse aleatoriamente perguntando nas ruas qual é o significado de artes marciais para as pessoas, muitas pessoas provavelmente diriam que é violência, bater. Ela é, porém, uma ferramenta, e como tal, ela é um caminho para vários caminhos. Ela é o que fazemos com ela, ou nem isso, porque violento é quem usa a arte marcial para praticar a violência. O que eu aprendi nas artes marciais, observando em mim e nos meus amigos, é que quanto mais aprendemos, menos violentos nos tornamos. E isso é por vários motivos. O mais evidente é que quando uma pessoa agride outra, ela está querendo provar mais para si mesma que ela não é e não está vulnerável ao outro, do que provar isso para o outro. Ela se sentiu fraca e não quer se sentir assim, e faz o que for, até loucuras, para provar que não é para si mesma agredindo outra pessoa. Ela avança, feita uma fera, para constatar o que ela espera que seja verdade. Quando você pratica artes marciais, você aprende do que você é capaz e do que você não é. Você sabe, você conhece o que você é capaz de causar no outro. Então, você não precisa provar, e você pode escolher fazer isso ou não, com serenidade. Numa postura mais relaxada e muito mais inclinado ou inclinada a evitar qualquer combate desnecessário e fazer tudo para que um combate seja desnecessário. A arte marcial é, sim, sobre conflito e autoconhecimento, mas um conflito interno. O outro passa a ser um mestre a te ensinar. E quando ele não tem capacidade de fazer isso, você tem a oportunidade de se tornar mestre ou mestra dessa pessoa e mostrar onde ela pode se aperfeiçoar. Mas nunca é uma luta contra o outro, por mais que pareça, e é para parecer. Isso aqui é uma realidade simulada, minimamente detalhada e continuada, sim, para ser bem difícil, para que tenhamos que lidar com essa continuidade, o peso que vai sobrecarregando, vai fazendo com que cada estágio seja mais difícil, sim. E isso provavelmente é intencional. E a mestra suprema, para mim, é a vida, e ela não está contra nós. Por mais que às vezes pareça. Eu quero contar um trecho da mitologia grega que eu tenho quase certeza que vocês nunca mais vão esquecer. E vai fazer com que entendam muita coisa. Ares, o deus da guerra, ele era muito mal visto no Olimpo. Ele era o bad boy, o encrenqueiro. Ele não tinha muito essa de diplomacia, não. E os outros deuses olhavam para ele com a cara torcida. E como cada deusa ali era uma manifestação de um arquétipo, de um ideal a ser alcançado pela humanidade comum, havia também Afrodite, a deusa do amor e da beleza. E ela era a mulher de Hefesto. E Hefesto, para quem não sabe, era aquele que construía as armas mais eficientes. Ele era o deus da forja e da construção. Hefesto produzia as armas mais poderosas. Ares era um deus da guerra e precisava de armas. Não fica difícil de imaginar que Ares visitava Hefesto com uma certa frequência. E numa dessas, ele conheceu a esposa de Hefesto. E não é que ela se interessou por Ares, o deus da guerra, e ele caiu de joelhos perante ela? Ela era a deusa do amor. Ela tinha amor para dar. Se tinha alguém que tinha amor para dar, era Afrodite. E como ninguém tratava Ares bem, isso provavelmente teve um impacto maior sobre ele. Como se precisasse, né? A mulher já era um espetáculo. E Ares também tinha esse pezinho naquilo, na vontade de conquistas, não é? Já que ele era o deus da guerra, dominância. Mas ela era a mulher de Hefesto. O homem, Deus, que produzia as armas que ele precisava. Então, achou de muito bom tom não deixar que ele descobrisse o romance dos dois. Deixar de viver esse romance não passou pela cabeça dele, provavelmente. E como Hefesto trabalhava muito, Ares visitava a sua amante Afrodite à noite. E para garantir que Hefesto não os pegasse em flagrante, Ares designou a Alectrião que vigiasse para quando o homem, o senhor, Deus da casa, estivesse voltando para que Alectrião o avisasse. Para que avisasse Ares e Afrodite quando o deus do fogo e da forja estivesse surgindo no horizonte. Alectrião deveria avisar ao casal e Ares pularia a janela. Um clássico. Mas as línguas falavam e a fofoca circulava. E isso chegou aos ouvidos de Hipnos, o deus do sono. E ele quis contar, já que para começar ninguém gostava muito de Ares. Então ele quis contar para Hefesto. Mas com receio do amigo não acreditar nele, Hipnos teve outra ideia. Ele usou seus poderes para fazer Alectrião dormir durante a vigia e assim Hefesto poderia pegar Ares e Afrodite em flagrante. Porém, Ares era muito treinado, ouvidos aguçados, e ele escutou que tinha alguma coisa errada. provavelmente os suspiros de Alectrião, ou algo assim. E ele descobriu o seu vigia dormindo. E para punir Alectrião, dizem que Ares o transformou num galo. e sim, a partir de então, seu papel é sempre cantar e gritar quando o sol está nascendo desde aqueles tempos. Ou seja, ele e os seus descendentes. Isso que é trauma, passando para frente. Alguns dizem que é para avisar aos amantes que o dia está amanhecendo e é hora de pular a janela. Fica a dica. Mas Hélio, o deus do sol, provavelmente irritado com a gritaria constante do galo. Não sei se era isso. Aí já é teoria minha. Enfim, Hélio começou a ficar indignado com isso. E como ele era o deus do sol, o sol é fogo, Hefesto também era um deus que usava a forja, o fogo. Eles eram bem chegados. Hélio decidiu contar para Hefesto, que estava acontecendo essa traição, mas Hefesto não acreditou, como suspeitavam outros. Porém, ficou com a pulga atrás da orelha e pensou, vou averiguar o que ele fez. Ele era o deus das construções. Ele armou uma armadilha na cama, no leito de Afrodite, de forma que o peso dela, ok. O peso dela, mais de um amante, porém, acionaria os mecanismos e eles ativariam uma engenhoca, uma máquina, uma armadilha, que se fecharia sobre o casal. E ele era bom de serviço. Os outros dois não conseguiriam sair dali e ele fez isso e foi trabalhar, desejando muito que Ares e Afrodite não tivessem nessa furação de olho danada. E não é que Ares e Afrodite foram para a cama e a armadilha foi acionada. Eles ficaram aprisionados e quando Hefesto chegou em casa, não tinha como negar, mas ele queria mais. Ele ficou possesso. Ele quis mostrar para os outros que ele não era um tolo. Ele queria que todos vissem o que ele ia fazer. Ah, ele ia fazer alguma coisa. E não seria nada, nada, nada bom para o casal. Mas essa parte aqui fica meio nublada na minha cabeça. Eu não sei se é porque não era tão interessante, provavelmente, esse pedaço, esse fim antes de um desfecho. Então, antes de chegar no desfecho que realmente aconteceu, eu provavelmente vou colocar aqui a minha versão de o que aconteceu nesse intervalo, nesse pós-flagrante, para que vocês também tenham essa visão mais com o meu foco. Então, vamos lá. Efésio chamou os outros deuses e quando lá estavam, ele proferiu a sua sentença. Já que o casal queria ficar junto, ele queria transformar aquilo numa maldição. Ele forjou algemas que prenderiam o casal um no outro até que a morte até que a morte o separasse. Pescaram a referência? Mas se você parar para pensar e alguns outros deuses fizeram isso, vamos colocar aqui que foi Hermes. E por que ele? Porque ele é ágil. É um menino esperto esse. Então, ele pensou. E ele disse, você está querendo castigar Ares. e a sua melhor conclusão foi aprisioná-lo à deusa do amor e da beleza, esse espetáculo da vida encarnada que, meu Deus, é festo. Neste ponto, acho que na história verdadeira, ele, quer dizer, não é verdadeira, provavelmente, porque nada disso aconteceu, acho. Mas na história original, acho que ele simplesmente se deu por vencido. Mas aqui eu já estou colocando o meu tempero, então eu vou colocar de vez e vou devolver alguma dignidade para ele. Por que eu sou assim? Como escritor, todos os personagens para mim têm relevância. Então vamos lá. Efesto, Cláudio Rodrigo, levantou-se e destravou a armadilha, libertando Afrodite Clara Maria e seu amante Ares Marcos Pedro. E quando todos acharam que Efesto estava derrotado, ele simplesmente profere. Eu os condeno à liberdade. Sim, meus amigos, a liberdade pode ser mais difícil do que a prisão. E Efesto, menino esperto, pensou rápido na medida que pôde e achou essa solução. e ele completou dizendo assim não terão desculpas para ficarem um com o outro e cedo ou tarde um vai perder o interesse e vai ter que contar para o outro partindo o coração deste e consequentemente até mesmo o seu por alguma consideração que seja. E ele no íntimo de seu coração acreditou que obviamente quem seria dispensado seria Ares já que Afrodite simplesmente por muito mais oferta e procura acabaria se encantando por outro. É, a liberdade não é para os fracos. É, a liberdade não é para os fracos. É muito mais fácil termos a quem culpar pelas nossas condições de sofrimento. e voltando para a história agora um pouco mais contida em como foi narrada originalmente o casal simplesmente se entendeu vejam só vocês contrariando Hefesto eles simplesmente continuaram a se amar mesmo livremente se entenderam neste aspecto e geraram quem? Harmonia sim uma deusa chamada harmonia e harmonia para mim está muito associada a equilíbrio e esse equilíbrio é a base de muitas das artes marciais como podem constatar o yin yang está presente em quase todos os símbolos de artes marciais existentes ou é simplesmente respeitado e é neste ponto que eu queria chegar com essa história sim eu gosto de contar histórias com boas lições e um dia eu vou ler algumas minhas para vocês eu tenho isso em mente mais para frente arte marcial para mim é harmonia é equilíbrio é fluidez é mais do que isso é elegância é eficiência porque o caminho mais eficiente para lidar com uma situação costuma ser o mais bonito por causa da elegância é dobrar uma força e direcioná-la e tem um tanto de arte nisso tem uma frase de uma animação um filme que é desenho de um jogo chamado Street Fighter que foi lançado no cinema na década de 90 eu assisti no cinema achei maravilhoso deslumbrante embora para muitas pessoas possam ser apenas cenas de violência mas a verdade é que tem uma certa mensagem e num dos momentos mais para perto do fim o mestre do Ken ensina para ele ou melhor ele lembra Ken lembra de um ensinamento que o mestre passou para ele e a frase é mais ou menos assim o mestre falando para ele com a força aprenda a suavidade através da suavidade a força prevalecerá bonito e essa é só a melhor definição que eu daria para o Aikido por exemplo que na minha opinião é a arte marcial que no momento mantém mais da sua essência e filosofia talvez o Kung Fu também mas acho que o Aikido para mim destoa um tanto mais mantendo a sua proposta original de desenvolvimento além do físico então para mim a arte marcial é reconhecer que é preciso treinar a mente para encontrar o melhor caminho o mais harmonioso para a aplicação de um instrumento seja ele o corpo uma espada ou as palavras só para citar alguns mas muito mais tudo isso sustentado por energia convicção dobrando energia eu já mencionei como se pode usar as palavras de forma poderosa como elas podem ser uma luta para ajudar alguém as palavras são poderosas são instrumentos e tudo que eu disse até aqui agora e vou dizer ainda no resto dessa aula e tudo que eu já disse no meu canal é uma demonstração disso eu espero mas como aplicar isso no meu cotidiano você pode me perguntar bom eu já dei o exemplo das palavras muitos conflitos são terminados com palavras e não se engane aqui é um plano de dualidade conflitos vão acontecer e se isso não te agrada eu lamento dizer que a única forma de passar por isso é passando por isso superando isso transcendendo essa condição através dela por isso que eu acho essa aula importante para quem sabe te dar alguns insights para você passar por conflitos mas para favorecer o outro mesmo que ele não enxergue isso de imediato e também te colocar nessa postura analítica de será que o outro está querendo te ajudar e te mostrar também algo que você não está enxergando sim é trabalhoso é pesado é cansativo e faz parte de você em algum momento se reservar momentos para simplesmente nem lidar com nada disso é aquele eu só quero me jogar ali eu só quero assistir uma série um filme escutar uma música comer uma pizza rir isso também faz parte de criar uma manutenção desse aprendizado o relaxar ele também é estratégico e necessário não veja não veja como uma fraqueza mas a vida é movimento é uma dança são giros acontecendo em algum momento você pode ir para a periferia você sai do centro e fica ali toma seu ar outras pessoas tem seu momento e num determinado instante você vai ter que voltar não adianta resistir porque aí sim você já perdeu passou do tempo a naturalidade de quando você tem que agir se você perder esse time você vai começar a embolar tudo na sua vida então você tem que ir para o meio ah lá no meio eu posso me embolar também pode mas se você encarar as chances de você embolar são menores e sobre os diálogos eu falei que em algum momento eu ia ler alguma história minha para vocês e eu acho que eu vou ler um trecho aqui num ataque de oportunidade mas com boa intenção e e é mais um exemplozinho só do poder da palavra vejam só um soldado apontou a espada para o pirata Onyx o pirata fez uma careta surpreso e perguntou você vai me enfrentar? sem entender a falta de entendimento do pirata o soldado afirmou é claro que eu enfrentarei este é o meu trabalho como soldado e com este trabalho garanto a vida digna para meus filhos Onyx sacando a espada a girou de forma magnífica trocando de mão para mão com uma fluidez e agilidades notáveis tinha hora que o soldado nem percebia quando a espada pulava de uma mão para outra a ponto de parecer que a espada tinha vida própria e inibindo assim o soldado de atacar o pirata momentaneamente quando finalmente Onyx parou na postura para duelar falou já que mencionou a vida meu querido desista da iminente morte já que insistir neste duelo não apenas privará seus filhos de uma vida digna monetariamente como os privará de um pai que obviamente se importa com eles o que ao meu ver não tem dinheiro que valha mais não preciso dizer mas digo que aquele soldado naquele dia não travou aquela batalha eu poderia dizer que não tinha outro soldado olhando para ele para julgá-lo mas havia ele se olhando e se julgando e ele teve que dobrar o seu ego em prol daqueles que ele amava e que dependiam dele realmente e isso foi ele indo além um pouquinho dos seus limites e claro ele poderia odiar o pirata por isso por tirá-lo da sua zona de conforto porém o pirata tinha sido muito eficiente com as palavras tanto quanto demonstrava ser com a espada o pirata deu a ele uma escolha e respeitou essa escolha e no geral respeito gera respeito enfim escrevo coisas assim às vezes tem batalha às vezes não tem mas é mais ou menos nesse sentido e eu gosto de exercitar essa percepção e aplicação dela e enfim um dia eu vou ler mais para vocês nossos maiores adversários são partes de nós mesmos partes no plural para cada pessoa sim e por isso é importante conhecermos cada uma dessas partes elas são as nossas armas um guerreiro ou uma guerreira não controla a espada ela controla a si mesmo ou a si mesma para controlar a espada o instrumento corpo manuseando o instrumento espada ou qualquer outro instrumento todos controlados por quem somos de verdade atrás das nossas máscaras que também são nossos instrumentos instrumentos mas nós não somos o que fazemos nós somos quem faz e quando eu digo máscaras é porque sim nós atuamos de formas diferentes em cada cenário e isso também é estratégico e toda estratégia é arte marcial e precisamos admitir isso eu pelo menos às vezes sou sábio porque escolho pensar muito às vezes eu sou tolo porque de pensar tanto eu chego à conclusão que em alguns momentos eu não tenho o que pensar eu sou o amante porque de tanto não pensar em algum momento eu percebo que é bom sentir que eu preciso e quero sentir e escolho isso às vezes eu escolho abrir mão da razão e por isso eu sou o aventureiro porque eu escolho arriscar para mudar a minha realidade temporariamente e por isso eu também sou o mago e por perceber que isso me faz bem eu quero ajudar os outros a sentirem o mesmo e assim me torno o herói porque eu escolho me arrebentar para que outros se arrebentem menos no meio do processo e porque dessa forma eu abro caminho para outros eu acabo me tornando temporariamente o regente por que não mas sem a necessidade da glória então eu passo a ser o prestativo apenas e nesse apenas eu já estou com um pezinho em ser o comum ao lembrar que todo mundo é igual mas em momentos diferentes da trajetória individual evolutiva evolução conseguida a muito custo sim principalmente por causa de injustiças ou desafios colocados por pessoas que estão em posição sem mérito e por isso ah eu me torno rebelde com facilidade tem muito do rebelde em mim eu não vou negar isso e por aceitar isso eu aceito ser parte da manifestação da vida eu aceito criar e me torno o criador através de dar vazão a criatividade porque sim eu sou artista ou admito ser no caso porque acho que todo mundo é artista a partir de um ponto de vista e isso para citar os arquétipos de Jung eu deixei de fora o inocente propositalmente porque é no qual eu menos me vejo porque o inocente ele tem uma atração muito forte pelas certezas apesar de que ele também é otimista então eu tenho que admitir que há um pouquinho dele em mim porque ele acredita que há uma razão de ser para tudo isso que é uma razão boa a ser descoberta ou e compreendida completamente apenas depois então é um pouquinho eu acabo tendo mas eu flutuo entre todos eles como cores de um prisma nós somos como um cristal que com a luz certa batendo vai mostrar todas essas cores nós temos que admitir que nós temos essas partes em nós e reconhecê-las já chega o mundo nos dividir como coletivo não precisamos estar divididos internamente quando já estamos divididos terrivelmente coletivamente e isso é muito fácil de ver no mundo todo mundo aqui já deve ter escutado o dividir para conquistar que é um livro da arte da guerra do Sun Tzu então esse dividir para conquistar está sendo feito há muito tempo estão aí os políticos que nos dividem e nos conquistam independente de quem está lá nunca está verdadeiramente bom ou justo para quem está embaixo as religiões nos dividem e isso também é histórico principalmente ao dizerem que isso ou aquilo é pecado e aí sim começa a voltar para o lado de dentro começa a te fazer querer negar partes de você ao invés de trabalhá-las mas eu não vou ficar aqui falando de religião e política porque a minha loucura tem limite o mais importante é precisamos nos conhecer e vamos começar pelo básico então eu sei que cada parte mereceria seu estudo como por exemplo esse da psique mas não aprofundando em todos eles precisamos pelo menos citá-los pelo menos delineá-los pelo menos reconhecermos que somos mais do que corpo físico e aí eu vou focar aqui nos quatro principais corpos cinco na verdade que é o que eu estudo o que é o que eu desenvolvo através da arte marcial quando eu treino os meus alunos e a mim mesmo no caso e agora vocês vão entender porque eu estou com a camisa aqui do meu grupo esse símbolo aqui ele é a representação destes cinco corpos são quatro setas e esse círculo cada um representando um dos corpos e também dentro da mitologia que eu criei adaptei dentro do que já é falado por aí cada um representa também um elemento da natureza então a seta aqui para baixo mostrando o chão seria o corpo físico corpo que eu relaciono com o elemento terra por ser bem base mesmo e sobre o corpo físico eu nem preciso falar tanto já que é o mais palpável é o que todo mundo conhece e está mais disposto a trabalhar vão para a academia para malhá-lo não todo mundo no caso mas todo mundo sabe que existe e é facilmente constatável eu poderia dizer como cuidar melhor além dos exercícios físicos mas um dia talvez eu faça um vídeo para explicar para dar sugestões de como cuidar desses corpos coisa que eu vou falando durante as outras aulas de artes marciais que eu dou presencialmente ou pelo menos dava antes da reclusão social vou passar para o próximo corpo que seria o corpo energético o corpo energético ele já é reconhecido facilmente hoje em dia até mesmo já falei sobre isso nos hospitais na medicina alopática médicos diplomados já estão fazendo aplicação de acupuntura por exemplo com cursos que fizeram e até onde eu sei o corpo energético ele não é constatável ninguém tem uma máquina que vai te mostrar não existe um raio-x do corpo energético simplesmente há um estudo por observação provavelmente vem aí muito do oriente onde eles têm estudos muito mais antigos então é pelo menos assim acho que de todo mundo que é tratado daquela forma a quantidade de resposta ou resultado similar é tão considerável que passaram a entender que sim você aperta aquele ponto você estimula aquele ponto com uma agulhinha o resultado vai ser aquele então acaba sendo também científico nesse aspecto mas esse corpo energético é onde tem os meridianos onde tem os chakras também vou fazer uma aula acho que nesse caso eu vou fazer até uma guia de meditação uma meditação guiada que eu elaborei através dos chakras que já testei com algumas pessoas e teve uma altíssima aprovação em breve eu faço isso a partir do mês que vem antes do mês que vem eu começo a me dedicar mais a esse canal aqui eu espero então corpo físico corpo energético o corpo espiritual na mesma linha do energético porque o energético ele é semi dizem né que ele está entre o corpo físico e o espiritual o papel dele é manter o espírito no corpo está na mesma linha mas o corpo espiritual ele também é conhecido como psicosoma na parapsicologia soma é corpo corpo psíquico o corpo emocional é o corpo psíquico eu vou falar só um pouquinho aqui também poderia falar muito sobre como eu já falei dos arquétipos mas assim pegando a base da estrutura psíquica nós temos o id que eu gosto de representar por uma criança na minha cabeça de forma alegórica porque o id é basicamente me desculpem os psicólogos que estão assistindo eu estou falando aqui bem resumidamente mesmo de forma quase ilustrativa é o primeiro a se manifestar o id é pura vontade por assim dizer é a primeira coisa a se manifestar numa criança ela simplesmente quer porque quer é a vontade depois tem o ego o ego para mim já é representado por um jovem adulto porque o ego ele entende ele já compreende ele é um negociador ele sabe que para conseguir o que ele quer o id a parte que é o id ele precisa oferecer algo em troca no geral e a gente é reforçado assim na nossa existência a vida faça isso e mereça aquilo e isso vai sendo realmente martelado a vida toda então nós temos o id o ego que faz ele trabalha em função do id e o superego não sei se vocês já ouviram falar mas essa seria a tríade da estrutura psíquica e o superego na minha cabeça é representado por um senhor um velho adulto maduro já porque ele entende as normas de conduta de uma sociedade na qual ele está inserido ou seja ele é um consultor é ele que avisa ele avisa para o ego o que pode ou o que não pode porque não basta você fazer algo para conseguir o que você quer tem algo que você não é aconselhável que você queira ou que faça pelo menos não de forma que as pessoas tenham conhecimento ou você será julgado então não é tudo que você quer que pode ser feito ele está ali para moderar de certa forma resumidamente então essa estrutura ela existe não separada assim é uma estrutura que é formada por essas partes ilustrativas e e é mais ou menos a visão da pessoa que ela tem dela mesma ela é o resultado né a máscara que está ali é como a pessoa se enxerga então é como ela vai se ver no mundo espiritual quando você faz uma projeção astral você sai nesse corpo psíquico o psicosoma esse corpo emocional onde estão as emoções mesmo onde elas afetam mais e aí a gente passa para o esqueci de falar os elementos né então vamos atualizar terra água e ar ar de etéreo né é uma coisa que me sugere na verdade e a a água como condutor de energia e aqui em cima o fogo o corpo mental o corpo mental não é o cérebro o cérebro é a estrutura física depois eu repasso todos os corpos fazendo uma analogia que vai ajudá-los a entender eu espero mas a mente ela ela é dividida entre consciente e subconsciente simplificando muito também sendo o consciente uma parte bem pequenininha dentro do subconsciente mas quando você está fora do corpo a o véu do consciente e do subconsciente fica muito translúcido então o subconsciente ganha muita força por isso a psicologia tradicional ela ela entende a psique como mente também por causa da dependência né o corpo emocional está muito ligado ao corpo mental porque vai afetá-lo e eu vou falar como cada corpo afeta cada corpo no final também vamos pegar apenas esse exemplo aqui os quatro corpos que nós temos e o círculo aqui representa a consciência que seria a parte mais verdadeira de quem somos e a consciência não é mente a consciência está além para que vocês entendam esse símbolo que a gente adotou ele é um símbolo que tem essas setas mostrando que esses corpos estão em evolução em progressão seguindo em direção e quanto mais eles se desenvolvem mais o círculo aumenta a consciência expande então esse é o significado e antes de voltar a falar dos corpos eu vou falar por curiosidade que esse símbolo ele também já foi adotado por outras pessoas religiões e até mesmo outras até ciência você se conhece não sei se conhece William Moulton é Moulton? acho que sim é outro WM ele criou junto com a esposa dele Elizabeth Elizabeth ela era psicóloga também eles trabalharam junto ela aparece pouco na história normal naquela época as mulheres eram colocadas mas eles desenvolveram juntos muita coisa como o mecanismo a máquina detectora de mentira o detector de mentiras e eles também desenvolveram um sistema chamado DISC que tem esse formato basicamente que é para traçar um mapa da personalidade da pessoa em cima desse símbolo curiosamente eles o William Moulton também criou a Mulher Maravilha e ela tem o laço da verdade só por curiosidade que todo mundo já sabe eu acho mas é interessante ver como realmente a ficção a fantasia a imaginação pode favorecer a realidade tanto quanto a realidade pode favorecer a fantasia e uma trabalhar em prol da outra eu acredito muito nisso e é por isso que eu escrevo obviamente fora isso esse símbolo também foi adotado por religiões como o próprio cristianismo tem uma igreja Nossa Senhora da Aparecida do norte não sei alguma coisa assim vou colocar a imagem dela aqui e eles também tem esse símbolo é claro que a gente fez uma diferenciação a gente colocou dourado e setas nas pontas e esse símbolo aqui também está nas costas vou colocar o símbolo aqui do grupo e os dois símbolos representam eu e meu amor que éramos diretores do grupo e agora ela está em outro plano acima eu estou aqui antes tinha dragões do lado agora tem essa bela dona as flores que representam ela e a gente colocou até nas braçadeiras que eu fiz para os eventos essa flor para lembrar para o mundo que a gente sempre vai lembrar dela e que ela é o pilar dessa proposta toda que eu estou trazendo aqui esse trabalho todo que foi desenvolvido Renata Rodrigues é o nome dela eu sempre a chamo de meu amor e já expliquei porque então enfim mas voltando aos corpos ah claro esse símbolo também já foi usado não esse especificamente com setas e nessa cor o mais parecido com o da igreja em branco ele foi usado sim por nazistas mas assim são símbolos que representam coisas diferentes para pessoas diferentes e é um símbolo muito antigo a própria cruz nórdica como é vista os celtas tinham a sua visão sobre isso e se vocês pegarem qualquer símbolo ele vai ter um significado para um significado para outros e aí é uma questão de uma espada pode significar morte para muita gente ou vida para muitas pessoas assim como a cruz tradicional mesmo das religiões mas os corpos só repassando para que entendam um pouquinho melhor eu vou tentar falar com mais calma só para dar um exemplo dentro da nossa realidade agora de tecnologia talvez fique fácil de ilustrar eu falei um pouquinho disso na entrevista que dei no canal afinal que somos nós mas vou repetir aqui o corpo físico basicamente ele é como a máquina o hardware ele é o processador físico o cérebro por exemplo ele não é a mente e a mente não é a consciência o cérebro o corpo físico ele é a estrutura física ele é o equipamento e aí nós temos o corpo energético que a gente poderia ilustrar aqui como se fosse a eletricidade é uma ilustração de forma bem ilustrativa o corpo emocional ele seria um programa que dá forma que oferece um produto apresentável para alguém e esse programa está operando onde? dentro do sistema operacional que é o corpo mental o corpo mental ele é o processamento de dados ele é o sistema operacional o Windows Linux o que você quiser entender por e o que seria a consciência a consciência seria o operador dessa máquina desse programa dessa coisa toda seria quem somos mais de verdade a consciência ela controla o sistema operacional que controla o programa e por aí vai é claro que é uma metáfora não tão exata porque neste modelo considerando que a mente ela existe para além do corpo físico na nossa matéria que um programa e o sistema operacional não estarão ligados se o corpo físico não estiver ligado ali na tomada mas é só uma metáfora parcial para vocês entenderem uma analogia se ficou confuso repete esse pedaço em outro momento ou passa em menor velocidade me desculpem é que eu estou há muito tempo gravando muito tempo mesmo eu tenho que editar esse vídeo hoje ainda para deixar renderizando para renderizar e colocar na internet está demorando umas cerca de 6 horas cerca de 6 horas para subir um vídeo no YouTube 6, 7 horas às vezes 8 dependendo do tamanho e eu vou deixando a madrugada toda amanhã eu dou uma ajeitada e publico mas o que eu não posso deixar de dizer é como estes corpos afetam um ao outro estão todos conectados pensamento na mente gera vibração afetando o corpo energético vibração gera emoção afeta o corpo emocional psíquico espiritual que chega sim a gerar às vezes imediatamente uma sensação no corpo físico e o mesmo acontece na direção contrária estímulo físico gera energia que vai gerar vibração que vai gerar emoção que vai gerar leitura percepção entendimento daquilo e de qualquer outro ponto de partida também uma energia ela vai gerar uma emoção sentimento que vai gerar um pensamento que vai gerar uma sensação no físico e isso geralmente costuma ficar rodando algumas pessoas inclusive rodam muito em cima disso quem nunca ficou preocupado com alguém que não chegou e os pensamentos começam a desestruturar o corpo físico eu conheço uma pessoa de quando eu era criança da família não preciso citar quem mas enfim que eu era pequena ela já era adulta adulta muito adulta e era só se preocupar que ela precisava correr para o banheiro porque o intestino desregulava tudo para vocês terem uma ideia de como isso realmente funciona e como é importante cuidar de todos esses corpos e é claro que eu estou falando aqui da arte marcial e a arte marcial é uma ferramenta para trabalhar todos esses corpos mas não é a única ou como eu já disse a arte marcial ela é muito mais do que estar ali apenas com uma roupa um indumentário um kimono um dobo chutando e socando é muito importante cuidar de todos esses corpos e se você não acha que está fazendo por onde tenta dar uma reforçada eu estava falando que o corpo energético já é reconhecido pela medicina e é trabalhado o corpo emocional psíquico é trabalhado na psicologia e também o corpo mental acaba sendo trabalhado embora tenha outras ferramentas mais imediatas ou mais diretas como imediatas não mas como a meditação que também já é reconhecida cientificamente ou pelo menos estatisticamente por tantos dados apurados como algo extremamente funcional o exemplo mais simples de como um corpo afeta o outro é você por exemplo ter um pensamento erótico no geral há uma reação uma percepção se você claro investir um pouquinho nisso você vai perceber uma reação positiva ou negativa dependendo da vivência e da interpretação que a pessoa tem acerca disso porque sim experiências ruins também marcam infelizmente concluindo eu espero que você tenha percebido aqui que você é mais do que imaginava ou então apenas reforçou essa concepção de ser mais do que a maioria das pessoas imagina eu espero que tenha tirado algo de proveito dessa aula que eu fiz com muito carinho no meio da minha correria aqui e até exaustão admito mas é uma forma de retomar as aulas que eu dava e eu estou sentindo muita falta eu perdi o espaço que a gente tinha que eu custei a conseguir para o projeto Excalibur Excalibur porque esse grupo se chama Excalibur por causa da espada que representa poder mas não um poder sem mérito é a espada que representa melhor essa questão do mérito então eu perdi esse espaço que eu consegui para o pessoal do Excalibur que era uma academia de taekwondo mas a reclusão social acabou realmente levando eles a falência no lugar que eu sublocava e agora é tudo recomeço eu preciso criar uma turma primeiro para depois conseguir um lugar porque para mim é um pouco mais complicado conseguir um lugar primeiro e depois conseguir a turma porque o que eu ensino é diferente para muita gente da arte marcial o que eu ensino não é arte marcial é muito mais espetáculo artístico eu até chamo de combate artístico e para o pessoal das artes dos espetáculos o que eu ensino é muito mais artes marciais então eu fico meio que né mas eu tenho essa pegada da qual eu não quero abrir mão e aí por enquanto eu estou pensando em voltar com treinos talvez como como personal não é apenas individual se você mora em Belo Horizonte inclusive fica aqui a minha propaganda eu não cobro caro para aulas individuais faço eu realmente não sei nem colocar preço nas minhas coisas enfim tem alguém me assessorando nesse aspecto mas de qualquer forma para mim é muito importante estar trabalhando com pessoas então se você tiver interesse se estiver em Belo Horizonte entre em contato de alguma forma o pix que eu deixei embaixo para quem quiser contribuir é o meu e-mail então fica fácil de saber como entrar em contato além de comentar por aqui mesmo enfim seja como for eu sei que a maioria aqui não vai treinar comigo e a maioria da maioria desse pessoal provavelmente quase todos não vai treinar uma arte marcial então eu volto a lembrar que não é extremamente necessário que você saia para treinar uma arte marcial tente fortalecer algum aspecto desse que você acha que está negligenciando exercício físico faz um pouco em casa nem que seja 10 minutos por dia ou menos até no início 5 depois 10 depois 15 vai aumentando aos poucos um pouquinho por dia precisa fortalecer a parte psíquica vai vai trabalhar vai procurar um atendimento psicológico terapia existe sim no SUS você pode procurar o SUS oferece vai num posto de saúde mais perto da sua casa tem também em escolas as faculdades colocam os alunos formandos para atender não tem o preconceito porque quando a pessoa é boa ela é boa desde a hora que está estudando parece que ela só precisa do diploma mesmo para jogar na cara das pessoas eu vi isso de perto não quer dizer que diploma a pessoa é uma boa profissional pelo contrário vai saber às vezes é mais fácil você achar um bom profissional que está estudando do que um já formado então não tome isso como parâmetro procure se você precisar é a mente busque meditação meditação guiada faça você mesmo mas sim quem quiser treinar presencialmente comigo fica a dica fica a possibilidade e quem sabe dependendo do andamento do desenvolvimento eu até convido para treinar sem pagar nada comigo no meu grupo com o treino que a gente faz para apresentações no Excalibur e aí no caso não é você que me paga sou eu que acabo te pagando quando a gente vai apresentar em algum evento mas não foque nisso foque no investimento em você mesmo ou você mesma e o resto vai acontecer naturalmente se tiver que acontecer e por falar nessa questão de encontro presencial alguma moça não sei quem chegou a comentar que seria interessante a gente marcar um encontro presencial aqui em Belo Horizonte para quem mora em Belo Horizonte eu talvez ache isso um pouco cedo por agora mas seria interessante marcar um piquenique quem sabe talvez um dia e seria muito bacana você comentar aqui embaixo se você é de Belo Horizonte para saber quais dos meus conterrâneos me acompanham aqui até para eu já ter uma visão disso de ó seria bacana mesmo já ter um tantinho de gente bom aqui para nos encontrarmos presencialmente e para sintetizar e concluir tudo isso aqui dessa aula eu vou fazer o seguinte compartilhar com vocês o que seria uma afirmação enfim palavras que eu escrevi inspirado nessa aula para eu repetir todos os dias quando eu fosse dormir e pela manhã quando eu acordasse eu escrevi isso em 2018 nem fiz mas fica meu compromisso de fazer isso daqui para frente e se você quiser fazer também fica o convite e depois me diz se vocês estão fazendo mas eu acho que eu vou deixar esse vídeo eu vou fazer um vídeo separado com essa afirmação porque fica de mais fácil acesso depois vou deixar também sem as propagandas para você escutar ela inteira na íntegra e aí com o tempo depois de escutar bastante você não precisa nem disso de escutar para entoar de manhã e de noite ou apenas uma vez por dia como um teste talvez a gente precisa dessas afirmações para a gente mesmo talvez para fortalecer as convicções né quem sabe e eu acho que vocês vão gostar o link para essa afirmação sintetizando toda essa aula vai estar também na descrição e no comentário fixado é algo que eu escrevi com a intenção de compartilhar mesmo é bem bacana lembra aquilo que eu falei das palavras tem poder então escuta lá e depois me diz e para concluir aqui de alguma forma eu vou dizer que se tudo isso fez parecer que é muito difícil ser humano saiba que é mas eu vejo a humanidade o ser humano como estar talvez num casulo sim entre a lagarta e a borboleta e já que estamos eu acho mais produtivo mais inteligente menos desgastante e sofrido a gente não gastar nossa energia amaldiçoando e xingando essa realidade que nos oprime sim que nos esmaga de certa forma mas é o que está nos fortalecendo e se nós tivermos essa consciência de que talvez seja o processo que vai nos tornar mais fortes vai fortalecer as nossas asas para a gente usar depois talvez o sofrimento seja diminuído e a existência neste momento seja não só mais proveitosa como acelerada e esse momento seja mais curto nosso desenvolvimento seja mais rápido e assim nós possamos muito em breve voar vamos tentar ter essa visão muito obrigado pela atenção de vocês hasta e aí Legenda Adriana Zanotto